Aí, o fliperama pra 4 players E você pode escolher qual vai ser o player 1, né? Você pode usar tanto aqui como aqui pra jogar jogos, às vezes, que não são de fliperama Que é melhor pra jogar no controle Então tem duas portas USB lá atrás, pra ligar dois joystick USB normal de computador Os comandos funcionando E aqui um jogo do Nintendo 64, de 4 jogadores, ó Já coloquei os 4 aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu acelerar um aqui pra ver Ah, tá vendo? Tô com uma mão só, deixa eu acelerar outro Player 4 Agora vamos no controle aqui Player 3 Tá vendo? Vamos acelerar o outro agora Ah lá Então tem os 4, funcionando belezinha Todos os botões testados Tudo beleza Várias plataformas eu testei, tudo reguladinho Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.